Com que o Saitama vai ficar em One Punch Man? Esse será o tema do vídeo de hoje, então fica até o final A Fubuki é uma das garotas chipadas com o Saitama Ela tenta recrutar ele para sua equipe, mas o nosso careca de capa acaba recusando Fubuki fica interessada no Saitama, pois vê que os heróis classe S Genus, King e Silver Fang, seguem e admiram o Saitama No mangá, o Saitama é finalmente questionado por Takisumaki Sobre o seu relacionamento com o Fubuki E ele responde dizendo que nem considerava a Fubuki como amiga Vale a pena ver como uma conhecida E que ela é a que vive pegando no pé dele e lhe arrasta para vários lugares Após ouvir isso, a Fubuki visivelmente fica muito abalada Até o momento não sabemos se a Fubuki realmente gosta dele Mas caso eles fiquem juntos, isso só deve acontecer no final Mas para isso acontecer, o Saitama precisaria demonstrar interesse amoroso por ela Já Takisumaki viu o quanto o Saitama é forte na luta em que os dois estiveram Ele segurou firme a mão dela e não largou Pois impediu que ela matasse os subordinados da Fubuki Nas quais ela achava que estava atrasando a sua irmã Takisumaki ataca o Saitama e fica questionando se ele gosta da sua irmã Fubuki E ele responde que é só uma conhecida dele Durante a sua luta com Takisumaki, o Saitama não solta a mão dela Ele a abraça para impedir que ela destrua mais coisas Ela fica com vergonha e pergunta se ele gosta dela e se ele é algum tarado É provável que após essa luta, a Takisumaki vai passar a gostar do Saitama E ela passaria a disputar com a sua própria irmã para ver quem ficaria com ele Mas para ela ficar com o Saitama, os dois precisariam demonstrar interesses amorosos um pelo outro Mas caso aconteça, o mais provável é que ocorra bem no final da obra Comentem aqui com quem vocês acham que o Saitama vai ficar no final de One Punch Man Galera, gostaram do vídeo? Deixem o seu like Se inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo Fui!